Música O número de vítimas fatais no trânsito gaúcho caiu 12% nos primeiros quatro meses de 2019. De janeiro a abril, foram 521 óbitos. No mesmo período do ano passado, 594. As estatísticas tem rosto, tem nome, não são esses números feios, mas é uma redução significativa, o que nos dá mais gana ainda de chegar, quem sabe, ao zero acidente. É utópico dizer, zerar, mas é o que a gente persegue no trânsito. A maior parte dos acidentes ocorre por colisões entre veículos e atropelamentos, enquanto as mulheres são mais vitimadas como pedestres e passageiras, os homens como condutores e motociclistas. 79% das vítimas até abril deste ano eram homens. 57% dos acidentes ocorrem em rodovias, 36,4% envolvem automóveis e 21% motos. Mesmo com a melhora nos números, ainda é preciso mais. Nós temos que ter os três E's do trânsito, a engenharia, o esforço legal que são as leis e a educação. A educação é o que garante a permanência desta cultura de preservação da vida. Depois que nós nos educamos, não tem retrocesso. Então, a educação nós temos que investir, sim. E nós aqui no Detran, a diretoria institucional, estamos trabalhando muito para em breve os gaúchos terem uma belíssima surpresa. Nós vamos trabalhar com educação como um processo permanente, porque educação não é campanha pontual na véspera de feriado. É o ano todo. O trânsito precisa de uma grande evolução do ponto de vista da consciência de todos os agentes que estão envolvidos. Há uma grande dificuldade nesse ponto. Evidentemente que há motoristas, no caso, que ainda continuam com posturas agressivas e assim por diante. Mas é que isso virou uma grande disputa. Fiscalização no trânsito. O trânsito só tem fiscalização quando acontece um acidente. É mais consciência mesmo o trânsito, sim. O resto está... Leio está bom. Não precisa aumentar mais. A Vigilância de Saúde de Arexim está em modo alerta. Desde que o estado vizinho de Santa Catarina registrou uma morte por febre amarela. Segundo o Ministério da Saúde, a doença deve chegar à região até o mês de setembro. Para evitar mais mortes, uma campanha de prevenção ao vírus está acontecendo. O Ministério da Saúde lançou um censo vacinal para febre amarela. Qual é o objetivo desse censo vacinal? É saber, na área rural do município, quem está vacinado e quem não está. Quem não estiver nesse momento já pode fazer a vacina ou será encaminhado para executar essa ação. A principal preocupação está com moradores na zona rural, que estão recebendo a visita de técnicos e enfermeiros que irão realizar a vacina até o próximo dia 26. É uma doença bastante grave e que tem um alto índice de letalidade, de levar essa pessoa à morte. Então, o único meio de prevenir é através da vacina. É importante, então, que as pessoas procurem. Nesse momento, as pessoas que vivem na área urbana não devem se preocupar tanto, porque a febre amarela urbana não é registrada desde 1940. Então, não é um risco maior. Como esse caso de Santa Catarina. Era uma pessoa de Joinville que havia ido pescar na área rural. Ele foi infectado na área rural. Então, é ali que está o maior risco para as pessoas. Então, as pessoas que vivem nesta área, que procurem uma orientação. De acordo com a Secretaria de Saúde, mesmo com um número baixo de macacos na região, é preciso ficar atento. Afinal, o mosquito infectado pode levar a longas distâncias à doença. A morte do macaco é o primeiro sinal de alerta. Se aparecerem macacos mortos, é porque eles já estão infectados. Então, se observarem isso, comuniquem imediatamente à vigilância ambiental que esse animal será recolhido e encaminhado para análise. Para ver se o vírus já está circulando mesmo. Então, mesmo que encontrem, de repente, um macaco com algum ferimento morto, mas é importante para que seja feito esse estudo, essa análise. Conforme a Coordenadoria Regional de Imunizações, os sintomas de febre amarela podem demorar para serem notados. Por isso, é necessário a atenção redobrada, pois a doença pode levar à morte. Inicia com uma febre alta, início súbito, calafrios, dor no corpo, dor nas costas, náuseas, vômitos, uma ecterícia, uma pele amarelada, a cor dos olhos, a cor branca pode ficar amarelada. E, a partir dali, se não procurar um atendimento com urgência ou, às vezes, ela consegue regredir e a pessoa elimina o vírus ou pode desenvolver as formas mais graves, que aí é desde manifestações hemorrágicas e choque que leva a óbito. A vacinação também será disponível em unidades básicas de saúde. Além de agricultores, podem também tomar a vacina quem irá viajar para áreas de risco, como o estado de Mato Grosso. Definido o calendário de pagamento do abono salarial. A partir do dia 25 deste mês, a Caixa Federal fica responsável pelo PIS e o Banco do Brasil pelo PASEP. O procedimento poderá ser feito até 30 de junho do próximo ano. No caso do PIS, vale o mês de nascimento do trabalhador. No DUPASEP, o número de inscrição. A resolução completa sobre a medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. O frio dá lugar a temperaturas agradáveis nas próximas horas. Uma tendência que deve se manter até o final desta semana com um tempo bom. Na maior parte das áreas do estado, sol e quase nenhuma ou poucas nuvens. Ventos fracos na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 8 e máxima de 23 graus. Oscilação menor de 13 a 19 em Barra do Quaraí, na fronteira com o Uruguai. Em São Luís Gonzaga, nas missões, variação significativa, com os termômetros indo de 12 a 24 graus. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, foi aprovada pela Assembleia Legislativa com 37 votos favoráveis e 13 contrários. Levando em conta a crise financeira estadual, a maioria dos deputados avalizou a manutenção dos recursos repassados a todos os poderes. O Ministério Público, em nota, afirmou que vai analisar eventuais vícios de inconstitucionalidade no projeto e adotar medidas judiciais contra a decisão do Parlamento. Em outros anos, a LDO trazia reajuste de ao menos 3% devido ao crescimento automático das folhas de pagamento das instituições. O governo considera fundamental o que define como realismo no orçamento para a inclusão do Rio Grande do Sul como o regime de recuperação fiscal negociado com a União. Verificar os documentos, pausa para foto, aquecimento antes da partida. Agora sim, bola rolando. A última rodada do Campeonato Pia foi no sábado no Parque do Imigrante com 27 jogos disputados. Muito importante essa competição para as crianças, né? Não só o futebol, até para essas crianças interagirem com outros meninos, com outros municípios, outras escolas. É importante, é de suma importância o crescimento deles e é uma competição que a gente gosta muito. Mas para ter bons resultados dentro das quatro linhas, cada um precisa fazer a sua parte. Estar na final aqui é uma coisa muito importante, que é o fruto do nosso trabalho. Sempre trabalhamos bastante, desde pequenos, para estar aqui hoje. Eu tenho que fazer o meu papel, eles têm que fazer o papel deles. Eu não posso tomar frâmula nem nada, tenho que jogar certinho, jogar bem. Determinação também é importante e Thaís sabe bem disso. Carrega no peito o resultado da Série Prata, primeiro lugar com o time 7 de setembro. Foi muito gratificante porque é a primeira vez que eu participo com esse time, então é a primeira vez que elas jogam. E daí a gente estava bastante nervosa, mas a gente conseguiu. E foi muito gratificante porque a gente se determinou bastante. Eu acho muito importante a gente incentivar o esporte para as crianças, tanto menino quanto meninas, né? Por exercício físico também, porque eu tenho no meu coração, eu gosto muito de futebol também. Já jogo, já joguei muitos torneios, já ganhei muitos torneios. Sempre acompanho ela em todos os jogos. E a Thaís sempre jogou desde os 8 anos, agora ela tem 13, né? E eu estou sempre junto com ela, sempre incentivando e torcendo por ela. E nem o frio espantou a torcida. Nada que um bom chimarrão não resolva. E quanto mais plateia, melhor. Tem um certo aprendizado, pois os professores são bem exigentes com eles. Então, eles acabam levando uma certa disciplina para o dia a dia, para o crescimento deles. A gente sempre está, tempo bom, tempo ruim, frio, sempre acompanhando eles. Competição levada a sério. Aqui pode estar o futuro desses jovens. É importante, até para o crescimento deles e o desenvolvimento profissional, né? Quando eles forem para uma categoria de base, ou ir para um clube, ou outra coisa, né? A gente fala muito de futebol, né? Mas a gente tem que pensar também na formação deles, como formar um cidadão do bem, né? Para mim, o futebol, ele é como se fosse a minha vida, porque já joga há cinco anos, então isso é muito importante para mim. E eu acho que, para quem gosta de jogar futebol, determinação é a palavra-chave. E se a gente fizer tudo com determinação, não só no futebol, mas na vida inteira, a gente vai conseguir. E também eu acho que as meninas também têm que ter bastante determinação. E quem sabe um dia a gente vai jogar na Seleção Brasileira, então nunca desistir. E a gente vai jogar na Seleção Brasileira, então nunca desistir.